Láááááááá! Tu não pentas o méboide meu... que a raí de li de, de, de... de cantoria de claro é que tu asks a into...? AHHHHH RICARDOO! Como é que volto ir daqui com vocês? requestsає be a rrrrrrrrrr Como é que é mal doido aqui com vocês? É ele, é o mais requisitado, é o mais absoluto, é o mais fantástico, é aquele que pisa no tatábelas, mas a todas atrever os joelhos, é aquele quase que os olhos saem para fora, com as intros. Como é que tu estás? Estás bem? Espero que te agis melhor com esta intro. Um abraço aqui do ricosão, rebenta com este tonzinho do like daquela forma fantástica, obrigado pelo teu corinto, pela tua companhia, embora para mais um fantástico episódio de... Boa carreira, Champions League, bora, vamos a isso, vamos passar o Pleasant, eu vou-lhe chamar de Pleasant, um fucking nome é de esquisito, vamos passar o Pleasant a ferro. Os últimos jogos têm corrido todos, todos, todos bem. Zés, o West Ham, acho que era o West Ham que estávamos a jogar no episódio passado, já nem lembro que era. Ah, Newcastle, foi roubado, Zés, no episódio passado, foi roubado, aos 93 minutos, o ataque do Newcastle para fazer um igual, marca um golo, e no momento que o homem chuta para a baliza, mas quando digo chuta, o homem estava na pequena área com o guarda-redes. Chutou, foi golo, entra o chute dele e a bola entrar na baliza, o árbitro faz. Acabou o jogo, roubados à descarada. Como é que é possível? Como é que este FIFA não tem mais que surpreender? Não há hipótese, não há como não surpreender este FIFA. E aí, caraças, são desafios marados. Quatro interseções, marcar um golo fora da área, bora. Vamos tentar marcar o golo fora da área, vamos a isso. Vamos estar um bocadinho mais agora, bora. Que é para aparecer... Uh, ele vai aparecer em jogo. Ah, bora, nossa, isso. Bora, entra já. Bem. Bem. Ah, é muita gente. Bora, 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 quem vem em cima? Quem vem em cima? Isso. Cuidado, pá. Caraças, pá. Ainda não tem ninguém deste lado, papai. Não tem ninguém deste lado. Isso, bem jogado. Bem jogado. É nossa. Ai, que eu ia picar a bola por cima do guarda-redes e não cheguei lá, velho. Nossa? Duas? O que eu quero dizer? Porra, velho. Ia levar a bola para casa, meu cara do otário. Já tá. Vamos. Já tá. Vamos embora. Caraca, o Richard só não ia levar a bola para casa, meu. Porra. Tive que carregar um botão de chute para ele chutar, meu. Cara do otário, velho. Caraca, eu não sei o que é que ele estava à espera para chutar. Ixi, eu pedo uma maneira-se, meu. Como é que a água consegue salpicar dentro de uma garrafa de cá para fora e acertar-me dos óculos, meu. Bem-se. Aia, meu. Aia, velho. Bora, Richardson. Bora lá, zé. Porra. Bora, equipa. Bora. Bora. Aia, zé. Vou-te dizer. Que tarde fantástica a gravar a FIFA, meu. Tudo a correr bem. Bora. Calma. Não começa a tirar já os foguítes. Depois tens de ir apanhar as canas. Isso, isso, isso. Entra, zé. Por favor, velho. Olha para isto. Ah, zé, vai-te lixar, velho. Pô, assim, um passe do caraças, meu. Nossa, isso. Bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. Ah, não quis passar para mim. Não quis passar para mim. Vai buscar. Vai buscar. Vai buscar. Vai buscar. O tal gol fardário que o treino pediu. Caraças, meu. Conseguimos dar a volta. Conseguimos dar a volta à porra do lendário, meu. Caraças. Mas a única maneira de conseguir dar a volta ao lendário é cagar para o treinador. É estar sempre, estar sempre fora de jogo, zé. Estar sempre fora de posição. Sempre fora de posição. Sempre para aparecer posições malucas. Só que qual é que é o problema? Aparecer posições malucas. Cada vez que me é dada à bola, eu não posso falhar. Cada vez que eu falho, é o facto de eu ter perdido a bola e é o facto de eu estar fora de posição. E a pontuação vem por aí abaixo. É arriscar mais. Bora. Isso aqui, pá. Bora. Vem. Ah. Ah, para mim, não acreditar que dava, guys. Bora. É só fechar, que ela não tem o que fazer com a bola. Anda, defesa. Bem, Ederson. Bem, monstro. Bora. Bem. Tirou. Ah, espera aí. Eu é logo. Só Valgez. Tirar a bola da Kiza. Ah, quase que eu consegui atirar. Olha eles a crescer. Olha o Pleasant a crescer. Olha o Pleasant a crescer. Grande jogada, mano. Grande jogada. É, eles caíram em cima de nós de uma maneira, se caíram ao segundo golo. Caíram em cima de nós de uma maneira que devíamos ter controlado a bola. Eu, se calhar, em vez de ter, em vez de ter mandado aquela bola para a frente, devia ter segurado. Uh, opa, não foi, não foi, não foi minha. Eu só fiz um olívio. Para não sofrermos mais. Pois a seguir aí, só 50 passos até o gol, mas... Não sei. Bora. Com calma. Tranquilo. Tranquilo. Bora. Ah... Tentei, Zé. Nunca se sabe, sei lá. Tem que ser quando ele vier mais perto com a intenção de tirar a bola, não é? Aqui. Mete aqui. Mete, 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 mete. Ah, era linda. Mete aqui. É isso. Guarda-redes. Tentei, Zé. Tentei. Bora, caíram em cima já aí. Em cima. Olha as linhas de espaço que esses gajos têm. Tua, 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 tua. Bem. Bem. Bora, com calma. 2-1. 2-1. É um jogo duro. É para a Liga dos Campeões. Vocês sabem como é que as equipas mais fracas funcionam na Liga dos Campeões. E os jogadores ditam em aparecer. Aí desse lado, a pergunta. Esse like, já está? Está-se à espera do quê? Bora lá arrebentar esse... Bora lá, Zé Zocas. Pogo. Estás aí a divertir aqui com o Rixão. Hã? A carregar a equipa e tu? Arrebentar com esse like. Bora. Subscreve. Subscreve o canal. Não te esqueças. Bora. Ai, Zé. Ai, Zé. Que adrenalina. Que tarde fantástica de FIFA, meu. Já não tinha tardes destas há muito tempo. Hoje levantaste. Há dias que o gajo levanta-se com mais moral. Com mais vontade, né? Toma. Pode aqui. Toma. Caraças. Ele entrou demasiado cedo, meu. Ah. Ah. Estás a rezar com a minha cara, o militão. Porra, militão. Porra é essa, meu? Está ali o primo do Kevin De Bruyne. Tirou. Bem. Isso. Bora. Bem. Bora. E mete aqui, por favor. Ah, meu Deus. Eu não tinha marcação nenhuma. Ele não conseguiu pôr. Não tem pé esquerdo, velho. E aí, não era para esse. Caraças. Agora mete aqui. Ganha. Isso. Parecia que ele estava fora de baliza. Tinha que ser colocado, não era? Tinha que ser colocado. Parecia. Quase. Bem. Falta, falta, falta. Livre, 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 livre. Quem é que marca os livres aqui? Será que é no sítio que... É. É no sítio que tu vais ser chamada a marcar livres. É. É no sítio que tu vais ser chamada a marcar livres. É. É no sítio. No sítio é que tu vão chamar para marcar livres. Linda. Bem. Meu Deus. Olha. Olha aí estes gajos a inventar. Olha aí estes gajos a inventar, velho. Olha aí estes gajos a inventar. As voltas que eles dão para poderes estar à baliza, velho. Ficou-se incrível, velho. Incrível para caralho. As voltas que eles dão. Olha, olha. Mal jogado. Olha, olha. Ai. Nunca temos short a fechar linhas, mas nunca. Olha, olha. Olha para isto. Bem, militão. Bem. Era só um toquezinho para o lado. Caraças, velho. Porra, meu. Olha para isto. Bora, bora. Cair em cima. Não deixe-a jogar. Contra-ataque. Contra-ataque. Grande saída. Grande mancha, meu. Bora. 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 Ah, que mau passo, velho. O passo que era para mim era para ele ter seguido mais e deixar-me entrar na linha, meu. Queres ver? Que eles vão empatar isto. Olha para isto. Volta. Bem. Bem jogado. Cartãozinho que é bocado a gestão. Só da Brunho. Da Brunho. Da Brunho. Da Brunho da Caparica. Da Brunho da Ferdaladra. Kevin da Brunho da Mosgueira. Bora. Até aqui. Aqui. Aqui é gol. Primeira. Boa. Ui. Outro ataque. Bom beijo. Caraca. O Pleasant está a procurar. Bora. Tudo a defender. Tudo a defender. Tudo a defender aí, guys. Tudo a defender. É tua. É tua. Aí. Puseram uma avançada. Puseram uma avançada. Bem. Deixa. A tua, Rico. Bem. Bem. Caraças. Bem. Vamos embora. Porra. É difícil. É difícil. É difícil. Uma equipa destas é difícil que fazermos. E a coisa. É lendário. É difícil que fazermos o Homem do Jogo. Mas aqui neste jogo acho que merecemos, não? Deixa-me ver. Nem sei. Deixa-me ver o que é que vai dar. Homem do Jogo. Vamos embora. Vamos embora. Homem do Jogo. Bora. Agora com tranquilidade. Vamos ver quem é que vamos apanhar. Vamos ver quem é que vamos apanhar para Ricardo. Para o campeonato. Watford. É isso? É Watford. Vamos. O que é que se passa aqui, mister? Apenas uma breve nota. Ah, os que são convocados para a seleção, não é? Mas é amigáveis outra vez, não é ou não? Amigável. Ah, amigáveis eu vou dar skip nos amigáveis todos. Vou dar skipzão nos amigáveis todos. Zés, bebe bom água. É importante vocês se manterem hidratados. Bebe bom água, amiguinhos. Há ali uma notícia. Olha aí a convocatória. Já aparece ali em grande plano na convocatória. Rico Fazeres é o novo herói. Os adeptos contam que os seus heróis estejam dispostos a trabalhar no duro no Manchester City. Não há razões de queixa neste ponto. Uma vez que Rico Fazeres foi coroado melhor jogador em campo. Uma exibição incansável do primeiro ao último minuto do novo herói. Os adeptos cantaram o seu nome e alto e bom som após o pito final. Convencidos agora que contrataram um jogador que pode fazer a diferença em jogos grandes. O desempenho do Rico Fazeres foi ainda à prova de destreza do treinador na gestão da sua estrela em ascensão. Sempre senti que teria uma boa oportunidade aqui, afirmou o jogador no rescaldo. Quero muito retribuir a confiança que depositaram em mim. É claramente um dia muito especial. Não sei nem que ele foi arranjar-o muito porque não estava lá esgadito muito. Mas o Rico gosta de tornar as cenas assim mais dramaticonas, não é? Vamos embora, Ricozão. Vamos embora, Ricozão. Let's go. Bora, Watford, que está em 17º. Deixa-me lá ver como é que estamos em termos de campeonato. Não está nada do outro mundo, mas temos vindo a subir como é lógico. Já conseguimos aqui uma 11ª posição. Com 3 vitórias, já vamos aqui para um top 10 com esta 3ª vitória. Vai depender, claro, dos meus adversários, não é? Bora, vamos a isso. Não podemos, não podemos perder, não podemos perder pontos neste jogo. Não dá para perder pontos neste jogo. Não podemos, não devemos perder pontos neste jogo. Agora, é sempre difícil de chegar fora de casa. Toda a gente quer ganhar ao cinto. Até o... Estava ali a me a rir, vocês. Estava ali a la vida de me a rir. Estava ali, vocês. Com o telemóvel na mão a filmar. Faz 5 intercessões, completa 3 passos no teu make-up ofensivo. Bora, vamos aí. É um objetivo facilinho. Bora. Bora. Vai. Vamos embora, vocês. Carregar esta equipa, meu. Finalmente consegui atinar em lendário, meu. Merda. Urra. Zé, que tarde fantástica, meu. Ou é esta a atualização. Ou é esta a atualização. Se calhar, próxima vez que fores gravar, que vai ser daqui a 4 ou 5 dias. Estão mesmo a ver. Estão mesmo a ver. Vais gravar daqui a 4... Mete pé. Vais gravar daqui a 4... Uh. Vais gravar daqui a 4 ou 5 dias. Mete pé, mete pé. Uh. Bora, bora. Não vamos vacilar. Vamos vacilar, equipe. Não vamos vacilar, equipe. Corre. Eu a viro este lance. Bora. Ah. Ah. Vamos gozar. Ah. Estava a ver. Bora. Não vamos vacilar, equipe. Bora lá. Isso. Bora. Anda. Isso. Bora. Vem. Dá-me. Vem. Ah. Sou o árbitro. Porra. Por trás, velho. Sou o amarelo. Caraças, sou o árbitro. Mete aqui. Mete aqui. Foda-me. Mete. Mete. Mete, 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 mete. Ah. O gajo estupou. Foi muito a mal feita este fake shot, certo? Mas muito a mal feita mesmo. Isso. Bora, 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 bora. Vem. Ganha. Ah. Muita mal feita este fake shot. Posso? Isso. Vem. Demorou tempo para caraças. Para caraças que ele demorou. Para caraças que ele demorou. Já estou a fechar neste. Já estou a fechar neste. Isso. Isso. Boa, equipa. É isso. Não deu. Deixe ter aguentado um bocadinho mais a bola. Esperar um bocadinho bem. É mesmo isto, mano. É este cruzamento qualquer que sai assim. Tem que lhe apanhar o jeito para tentar sair sempre. Isto é uma jogada, uma boa jogada. De vez em quando deixa eles entrarem lá para o meio. Ok? Queira em cima, queira em cima, queira em cima, queira em cima. Não dá espaço. Bora lá. Tira em cima. Tira em cima. Tira em cima. Caraças. Não dá, velho. Não dá. Não dá para a gente sofrer de gols deste. Porra, a gente vê que o Atford está a crescer. Temos que cair em cima. Temos que puxar a linha. O que é certo é que a gente tem demasiadas oportunidades e também não as consegue concretizar. A cena é essa, né? Porra, velho. Bora. Está nada perdido. Bora lá. Bora de jogo. Não? Não foi? Vamos. Olha para isto. Olha para isto. Olha para isto. Vai passar quando ele está completamente coberto, meu. Faz algum sentido. Poderia ter até feito sentido se eu tivesse pedido a bola, mas eu não pedi ali. Bora, com calma. Bora lá. Bora lá buscar. Porra, é o último jogo de uma tarde espetacular, Ricardo. É o último jogo de uma tarde espetacular a gravar a FIFA. Bora lá buscar este resultado. Bora lá, Rick. Bora lá, meu. Anda. Isso. Bora. Bora. Ah, tentei, Zé. Tentei. Individualidade nunca se sabe quando é que resulta, né? Olha, 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 olha. Vem. Toma. Ah, gol. Meu Deus. O que é que o Phil Foden foi fazer de frente para a baliza, velho. Não se pode desperdiçar momentos destes. Não se pode desperdiçar momentos destes. Não pode, Zé. Não dá. É impossível desperdiçar momentos destes. Impossível desperdiçar momentos destes. Foda-se de frente para a baliza, guys. Caraças, mano. Só podem estar a gozar, né? Não peças, Digo, não peças. Não peças. Oh, não. Vamos fazer aquela tática. Bora, mete. 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 É isso? É isso mesmo? Só que às vezes a equipa está montada de uma maneira, de outras vezes viaja de outra. Você não vai dar estranha, né? Não, 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 não. Está doido, meu. Nossa. Isso. Ah. Que desperdício. Olha. Ah, estás a precisar. Foda-se. Agora termina, Zé. Agora termina. Não vamos perder pontos para o campeonato, meu. Por favor, meu. Este jogo tem que ser ganho, meu. É tua, Ederson. É tua. É tua, Ederson. Isso. Ah, conseguiu passar. Isso. Que sorte. Fora de jogo. Bora. Mete aqui. Mete aqui. Puta-me. Essa merda, meu. Porra. Graças, meu. Ali, sem marcação, sem nada e não ia gestar a bola, meu. Olha ali. Olha ali. Quando é que ele ia gestar esta bola, velho? Vai. Vai. Vamos, equipa. Ganha. Isso. Bora. Vai, 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 vai. Bem. Bem. Isso. Ah. Volta. Volta. Bora, cartolina. Este carro já tem. Vai. Vai. Vai meter a cabeça debaixo da água. Vai meter a cabeça debaixo da água. Vitor Córnega. Vai, vai. Arranca-te. Gente, dá-te duas putas. Levantas ao olho do pé do chão. Olha para isto. Bora. Bem jogado. Bora. Mete, 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 mete aqui. Aqui, 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 aqui. Ah. Chuta. Vem. Graças, velho. Vamos embora. Olha para isto, velho. Ah, pá. Vai-te inventar para o caraças, meu. Vem. Olha, eu juro-vos. Não dava nada por isto. Nada, 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 nada. Não dava nada por isto. Nada, Zé. Nada, 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 nada. Não dava nada por isto. Mentira. Vim sempre diz. Pois também. É com garra. Vais buscar este lance. É com garra. Porra, como é que a gente conseguiu lá meter esta bola? Deixa eu ver. É que eu estava a dar o lance completamente perdido. Ei. Ou o guarda-rede estava completamente perdido. Foi por isto que foi o gol, Zé. Estava a dar. Mostra se tocou. Ah, tocou. Bem me pareceu. Bem me pareceu o que tocou. O guarda-redes manda-se mesmo à altura que eu rebato a bola, só que é traído pelo toque de defesa. Bem jogado, caralho, Zé. Porra, meu. Bora para cima. Bora para cima, equipa. Olha lá. Olha para o espaço. Ah, para trás. Só sabem chegar para trás. Isso. Oh, mas... É um pouquinho outra vez. Olha lá. E aí, querendo. E aí, querendo. E aí, querendo. E aí, querendo. Consegui me dar a volta aí, que bem que estamos a jogar, que tarde fantástica de Fifa, Zé. Gravei esta tarde os últimos três episódios, meu, e correram todos bem, meu. Porque entrei com uma atitude diferente, percebem? Me meti de lá naquela merda do Pepe, do treinador. Está sempre a dizer, estás fora de posição, estás fora de posição, o que é que o gajo faz? Está sempre no L1 ou está ali sempre naquela posição de merda? Não, arrisquei, fui à procura sempre, Zé. Bora, isso, outra vez. Vai. Dois gols de uma assistência, será? Vai, caraças, mais um homem do jogo, bora. Tem que ser, tem que ser. Que jogão, meu. Porra, que jogão. Bem, meu. Caraças. Jogão, meu. Melhor homem em campo. Vamos embora. Uh! 50 e 50 a passo de bola. Caraça, bem equilibrado. Bem. Está a dar bom, Zé. Caraças. Finalmente conseguimos dar a volta a esta onda, meu. Dois amigáveis. Amigável eu vou coisa. Não vou jogar amigáveis. Eu não jogo amigáveis. Está bem, amiguinho? Quer dizer, jogo, mas simulo, ok? Faço simulação. Para ver o que é que deu. 2-0 para nós, contra a República da China. E marcámos golo, acho eu. Marcámos golo. Não sei se viram, mas acho que marcámos golo. Toma, homem do jogo. E três homens do jogo seguintes. Bora lá, rei do céu. Vamos! Vamos! Caraças. Que tarde fantástica. Já não tenho uma tarde assim há uma carrada de tempo, meu. Bora. Vamos embora. Feito. Bora. Let's go, let's go, let's go, let's go. Mais uma simulaçãozinha. Bora, riquezão. Bora. Vamos lá ver. O que é que vai dar contra a Polónia? O que é que vai dar contra a Polónia? 3-0! O que é que marcou? Eu não marquei desta vez. E fui substituído pelo Bardardo aos 47, meu. Espero bem não me ter lesionado. Também era o que faltava. Era agora aparecer-me uma lesão, não era? Era aparecer-me uma lesão, meu. Mas não dá para ser ao meio do jogo, em todos os jogos. Bora. Está feito, Zez. Está feito. Está feito. Vamos receber o 16º qualificado. Vamos embora. Vamos receber o 16º qualificado. Já estamos no top 10. Vamos embora. Caminho lá acima. Bora, 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 bora. À sétima jornada. À sétima jornada já estamos em nono. Estamos em nono e em cima deles, Zez. Em cima deles. Em nono com o pé no... 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 Neste lugar. Vamos embora. Com o Black. E vai ser um jogo tranquilo para o próximo episódio. Bom, Zezocos, desse lado. Likes é maravilhoso. Obrigado a ti e a todos vocês pelo carinho, pelo amor, pela companhia. Subscreve o canal, Zezocos. Subscreve. Está lá em baixo o botãozinho para subscrever o canal. E ative o sininho de notificações. Obrigado a todos pelo carinho, amiguinhos. Um abraço. Fiquem bem. Até à próxima. Tchau, 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 tchau.